Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Bom dia gente, eu estou aqui no sítio de Napoleão, não é Napoleão? É, sítio Espinheiro, sítio Pau Ferro, agora eu resido no sítio Espinheiro. Tem que procurar, procure no sítio Espinheiro, Napoleão, todo mundo inscrito. Aí Napoleão, tu está vendendo aqui... Todinha sacada assim, com quatro fios de arame. Com quatro fios de arame, não é? É, agora tem dois riachos dentro e muita madeira. Agora tudo para fazer tudo, o cara quiser fazer uma fazenda, começa de tudo, do jeito que ele quiser. 80 hectares. 80 hectares. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal ver, a terra é boa, boa mesmo. Olha, a terra é todinha assim. Já no começo eu estou vendo que já é, porque essas terras aqui desse lado aqui é todinha assim mesmo. Olha, é uma maçã, mano. Está vendo? Aí cercada com quatro fios de arame, não é, Napoleão? É, com quatro fios de arame. Vamos mostrar, vamos mostrar outros cantos aí, depois nós continuamos. Aí, gente, eu vou filmando aqui, mostrando a propriedadeira. Aqui nós estamos na beira da estrada. Na beira da estrada, hein? Aqui é a rodinha, a propriedade dele. Aí, no caso, tem 80 hectares. Pode ir olhando aí, ó. O reto derrubou o pé da relógio. Aí, no caso, o cara achar o pontinho aqui que está grande, tudo devido a 240, né? 140. Aí, ele vem de 40. Esse é a parte de trás, né? Esse aqui, ou é de lado? De lado. De lado, né? Tem uns caras rodeando, né? Vamos até o final dessa parte. Aí, você vai lá, Napoleão, tudo que me diz aí. Tem um lago aí, né? Tem um lago aí, né? Tem muita madeira, né? Tem muita madeira. Tem muita madeira. Tem uma madeira. Ah,ae, falta um bocado ainda? Deixa eu dar uma foto ali. Olha só, cagando, vídeo. Pronto, descul SATA e agora. Vem até aqui, hein? Entendo. Pronto, eu dei uma pausazinha porque é longe e é porque é de moto, é muito grande, aí o vítima é muito grande, aí no casinho até aqui nesse canto, né? Tá aqui, ó, aqui já deu outra pessoa, o dele é esse aqui, daqui pra lá pra onde a gente veio. Pronto, eu não falo o seguinte, agora nós vamos lá pra frente, né? Pronto, vamos lá. Deu uma pausa? É. Direto daqui pra lá pra frente. Viu? Aqui a frente dá pra pedaço. Dá uma pausa. Ó, gente, aí aqui, ó, vem pra cá, ó, ele se for, a gente tem esse pedaço de seca aqui, mas ele vem dentro e ajeita. Que ele faxina, tá caindo a parte da frente. Não é tudo, não, é um pedaço, né? É um pedaço, né? É um pedaço. É um pedaço, né? Eu entrego com quatro filhos de arame, todos. Quatro filhos de arame. Inclusive, ó, tá aqui, vai aqui. Ó, gente, a gente está lá dentro da propriedade. Aqui era roçada antigamente, né, Napoleão? Era. Vamos andando aqui, lá na frente nós mostramos mais. Sim, dá uma terra boa. Até agora eu não estou vendo uma pedra aqui, não. Mas tem, não tem um canto que tem. É porque aqui sempre tem, né, algum canto. Mas aqui é mais areia do que pedra, né? É. É maçã, né? É maçã. Madeira morta. É seca grande, né, Napoleão? É. Ó, gente. E a rede de energia passa dentro da propriedade, viu? Aí no caso de Napoleão, aqui tem uma parte que tem muita jurema, né? Tem muita jurema, catingueira, terreiro. Tem uma parte que... Mato nativo. Sim. Da região. Do semiárido. Sim. Aí no caso aqui, nós vamos mostrar... A gente vai andar todo porque é grande, né? É. Aqui no caso dá 80 hectares, né? É, 80 hectares. Eu quero vender 80, mas se o cara depender... Se quiser 40, eu vendo também. É isso aí. Aí no caso, se quiser 40, eu vendo também. Vendo. Aí vamos mais na frente. Tá. Aí, Napoleão, já mostramos que a energia passa dentro, né? É. A propriedade tem 80 hectares. Aí o que... Se você vender, você ajeita a cerca, né? Ajeita a cerca. Eu entrego todinha cercada com 4 filhos de arame. Quem quiser mais, bote. É. Aí... Mas eu entrego com 4 filhos. Eu sei. Aí... O documento é como aqui? Aqui é escritura pública. É só... Desembarassada. É só comprar e a gente vai para o cartório e a escritura é ligeira. Tá certo. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui que o pessoal pergunta. Aí a frente e o comprimento, a largura e o comprimento, nós vamos achar no mapa, né? No mapa, aí é. Pronto. Então vamos lá? Se Deus quiser. É. Agora aqui tem... Tem canto fechado também. Era de milhão ali, que era mais fechado. É. Aqui tá fechado. Mais do que esse não ainda não. Tem madeira nativa. E tem muita jurema também, porque aqui já era roçado. Não era antigamente, não era? Antigamente. Aqui não. Há mais de 20 anos atrás. Aqui não. Lá atrás. Aqui nunca foi roçado não, nesse canto. Dois anos com dezessete vacas no curral. Dois anos com dezessete vacas no curral. Dois anos. Aqui o parque de muita raça. Tem um dia de pé de madrugada. Não dá, não senta assim nada. E era, né? Esquece todo. Tá, dá, 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 tranquilo. Tô filmando aqui pra só ver as madeiras. Aí quem comprar, lembra bem que vinha olhar, né? Aí tem pereira. Pereira, tem pereira. Catingueira, facheira. Olha, catingueira. É. E a terra toda em boa, gente. Ele disse que aqui é que vai ter um canto que tem cascais. Mas é muito pouco. Passar o trator. Passar o trator arame. No caso, eu acabei de plantar alguma coisa no canto que já foi plantada há 20 anos atrás ou mais. Ó, a terra toda boa. É em solidariedade na Paraíba. Sinto o pinheiro. Aqui é pau-ferro. Aqui é pau-ferro, né? Ferro, é. Pau-ferro. Aí, gente. É o homem que corre muito de moto. Quase nós não chegamos aqui. Foi o canto mais perto que eu vim e mais demorado. O homem é corredor de moto. A tua mulher não tem medo não, né? Não. Já está acostumado, né? Já está acostumado. Ih, dói. Agora, dá uma média de 11 a 12 do trevo para cá, né? É 12 para pista, para entrada. E um quilômetro para chegar na propriedade. Ó, de solidariedade do trevo, de solidariedade para cá. É a média de 11 a 12, né? Do trevo. E depois que chega... Isso é na BR-230, aqui na Paraíba. A entrada é a mesma depois do quilômetro 228. Do quilômetro? 228 tem a entrada e entrou, chega na propriedade, é um quilômetro. É. Ó, a renda aqui já foi roçada antigamente, ó. É uma parte que foi roçada. Aqui é a terra paraíba, mas não é assim. Não, mas essa terra aqui não é fraca não, senhor. É aqui para passar o trator. Passar o trator aqui e vira goma. Essas terras aqui, gente, é tudo assim. Aí, resumindo. Pegando do trevo para cá, de solidariedade, com destino a Juazeirinho. É no quilômetro 28, não? 228. 228. Aí, depois que chega na entrada, aí é mais ou menos um quilômetro, né? É um quilômetro. Um quilômetro. Agora, de moto, que você tem que ver, ele gerando e entrou cinco minutos lá para cá. Não, não é devagar, não. Ele gastou aqui, andando devagar, uns dez minutos, né? É. Dez, quinze. Dependendo da moto, do motorista, é muito perto. E na BR mesmo, 230. Dá uma pausazinha aqui, porque é muito chão. E eu vou mostrar lá toda, gente, porque é grande demais. Ali, ele disse que tinha uma pedra, ele acha que está vindo? Não, mas se passar o trato aí, não tem pedra aí, não. Essa pedra é solta. Aqui não tem terra ruim, não. Aqui é todinha assim. Vou até estar de perto para vocês verem, ó. São as pedrinhas soltas às vezes, mas isso é normal, tem que ter. Todinha assim a terra, todinha primeira mesmo. Eu ainda não vi um lajeiro. Lajeiro, não vi nenhum. Porque eu digo que pedra é isso, né, por exemplo. Pedra solta na terra é normal. Você quer bater um grampo, não tem uma marreta, não tem uma terra, bate com uma pedra. Pronto, ó. Estou achando uma aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aí. Uma pedra solta dessa aí, ó. Mas é todinha assim, ó. O que eu falo é serrota de pedra, lajeiro. Aqui não tem não, não vi não. E nós não andemos toda não, mas cruzamos uma parte. É que a maioria da parte eu não estou filmando, não. Aqui era roçada, aqui, ó. Aqui mesmo plantava milho, feijão. Antigamente mesmo agave, né? Aqui nunca chegou agave, não, né? Algodão, né, aqui? Aqui, gente, está muito fácil de plantar aqui palma, viu? Planta palma que vocês têm vaca boa de leite. Ó, gente, o serroto que eu vi aqui, que eu vi, né? Vocês vim olhar aqui. Foi esse serroto aqui de terra, ó. Se deve ter sido um formigueiro muito antigo, está vendo? É um tupete, mas isso deve ser um formigueiro muito antigo. A gente não sabe a largura séria, nem o comprimento. Aí nós vamos medir na moto, para ter uma noção. É 80 hectares. Aqui, ó. Está marcando aqui. Está marcando aqui. Nós vamos medir a frente na moto agora. Para ter uma noção. Não dá o exato, não, mas dá uma noção. É, nós vamos lá, vai ver. Vou marcando, vou. Se ele é mais de jeito, pode ir mais de jeito. Sem ser aquela carreira. Pronto, aqui é a largura da frente. Agora vamos olhar direitinho aqui. A frente dá uma média de 700 metros, né? É, 700 para 750, por aí. O que a gente mediu na moto não é exato. Aí pronto. Agora vamos pegar a frente agora. O comprimento. Pronto, a frente deu mais ou menos 700 metros. E o comprimento deu uma base de 800. Pronto, 800. Só que lá do outro lado é mais comprido, né? É mais comprido, é. É porque as terras, gente, nunca é toda quadradinha, né? É assim? É. O que vale é que na medição vai dar 80 hectares, né? Vai dar 80 hectares. Aí não tem casa, né? Não, não tem casa. Não tem... É só a mata. Só a mata. E tem lugar de fazer a surda, a energia passa dentro. E... A casa o caba tem que fazer. É, tudo. A documentação é pública. É pública, a escritura é pública. Pronto. Aí, e o valor? Você pede quanto? Eu peço 200 mil. 200 mil. Peço não, é o preço de vender. O preço aqui é 2,500 o hectare. Mas você vai ver o caba até a PRA, ninguém sabe, né? Só conversando. Só conversando, né? Só conversando, né? É, né? Mas sempre tem um acordo, né? Sempre tem. É. Aí vem de um negócio que eu ia te perguntar aqui. Pronto, aí acaba comprando, passa por nome, né? Tá, é. E daqui pra soldado dá uma média de 12, 13 quilômetros, né? É. Daqui pra cidade mesmo. É. É, de 12 a 13. Se der mais é um pouquinho, se for menos é um pouquinho. É. Viu? Porque nós não temos as contas exatas, não. É. Não pega esse negócio, não tem a retalha. Não pega o zap aí. É. Ah, pois é que tu tem o zap, tu dá o teu decorado? É, é 99, 38, 34, 38. Falar com o Napoleão. Napoleão. Napoleão do Zeca Inácio. Isso aí. Pois valeu, muito obrigado e vamos voltar à venda, se Deus quiser, viu? Sim. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.